O celular tá deitado, hein? Pra ver quem falar, hein? O celular tá em pé, não é, hein? O celular não sabe fazer o vídeo. Ó lá, galera. Então vamos lá. Dá uma olhada, ó. Tchau, Fusca. O bicho chegou aí, não sabe? Precisa fazer um serviço ali. Oi, fia. Peraí, amor. Dá uma olhada no maquinário debaixo do capô. 1.600 o motorista. Não tem pressão demais. Botei o carburadorzinho novo. Novo velho, né, que eu tinha aí. Passei os cinco dedos da Kombi. Ó a lateral do lado de cá. O cara fez essa macacada de pintar de branco. Mas só um polimento resolve tudo isso. Farol escamoteável, que se esconde igual o do Ferrari, ó. Capuzão alinhado. Macacada. Vamos ver o interior interno do lado de dentro. Vamos ver o outro também. Ó, 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 ó. Ah, garota. Tá lindo por dentro, não sabe? Ó os banquinhos. O que é que tá? Aceitável. De trás, tirando aquele coisinho ali e tá zero. O sualho dele é novo, o motorista. Ó, novo, novo o sualho dele, ó. Ó, sem zoeira mesmo, ó. Passado o café, ó. Trocado, não tem nenhum podre no sualho. Zero bala. Você não tá lento, né? Ó o porta-luva. Maior porta-luva do mundo é esse aqui, ó. Ó. Dá só uma boiada. Ah, se tá duvido. Tem muita pressão. O multimídia eu acabei de arrancar agora ali. E o fechamento de porta. E isso aqui é a cagada que fizeram ali, né? Tem que dejeitar tudo isso aqui. E o fechamento de porta-luva do mundo. 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 Obrigado.